Música Na feira da Scam, encontrei o pen drive Com preço, camarada, mas algo não parecia Live, a imagem nascada, a marca apagada Era o Sink Link, mas a curiosidade me chamava Encontrei que tem a porta, o CD, eu se uso pra ver Mas o que encontrei ali não era o que eu queria ter Arquivos corrompidos, pastas vazias Esse pen drive chinei, só trouxe agonia Boneco tem a porta, o CD, eu se uso pra ver Mas o que encontrei ali, não era o que eu queria ter Arquivos corrompidos, pastas vazias Esse pen drive chinei, só trouxe agonia Bem trabocado, falsificado da China Prometendo gigas, mas entregando sua sina Na velocidade da luz, ele travava e sumia Esse Sink Link me deixou na mão Que ironia Formatei mil vezes, receita são jovens Mas o pen drive persistia Em seus erros atrozes Um dia ele se autodeclarou, que em outros estão longe Mas na prática era mais feio que uma carroça Tentei recuperar pontos, documentos e músicas Mas o pen drive chinei, só respondia com crítica Cê acha que sou o SSD? Sou só um impulso e eu ali pro estado pensando que injusti Boneco tem a porta, o SD, eu se uso pra ver Mas o que encontrei ali, não era o que eu queria ter Arquivos corrompidos, pastas vazias Esse pen drive chinei, só trouxe agonia Não vou rolar coratório, o óbvio escuro, de cheiro zero Cheio maligno, ria criando mais um referente Travista efeito rosto, simples escarrado Se é o povo, contra o desses encontros mascarados Bem grave, bugado, falsificado da China Prometendo gigas, mas entregando só sina Na velocidade da luz ele travava e somia Esse shingling me deixou na mão, que ionia Boneco tem a porta, o SD, eu se uso pra ver Mas o que encontrei ali, não era o que eu queria ter Arquivos corrompidos, pastas vazias Esse pen drive chinei, só trouxe agonia A lição que aprendi, com esse pen drive chinei É que economia de sempre é o meu exames Prefiro agora investir em modas confiáveis E deixar o shingling do passado em quebraveis